Quantos homens grosseiros com as suas mulheres, chega a dar vergonha, você é o chefe da casa é, mas isso não significa que você tem que ser grosseiro, chega a dar vergonha, e com isso você não é autoridade, com isso você está parecendo uma besta dentro da tua casa, porque xingar a tua esposa, ser autoritário, ser grosseiro, é ridículo, é ridículo. E é interessante, né, por que a mulher gostou desse homem? Ah, porque no namoro, oi meu amorzinho, ai você está tão linda hoje, ai depois de uns anos de casada, a coisa muda, a coisa muda. Amai vossas mulheres, vossas esposas, e olha que interessante, e não sejais grosseiros com elas homens, ei homens. Tem mulher dizendo aí, obrigado.